Música Vamos falar com o vereador Lulinha da Conceição Vereador, como é que o senhor viu as afirmações do vereador Roberto Toril Que sai-se as culeiras e continua os mesmos cachorros O senhor se considera que tipo de cachorro? Pitbull, vira-lata? Como é que o senhor vê a afirmação do vereador Roberto Toril? Eu me considero um parlamentar, atuante em Pedro Santana Trabalhando pelo povo e levando as reivindicações O que acontece é que o vereador Roberto Toril Mais uma vez vem aqui atingir moralmente os colegas vereadores Como ele sempre fez na casa Inclusive ele leu um artigo que diz que o vereador tem imunidade parlamentar Mas tem outro artigo que diz também Usar de discurso ou proposições de expressão tentatória ao decoro parlamentar Praticar ofensas físicas ou morais a qualquer pessoa no edifício da Câmara Municipal Ou desacatar por atos ou palavra outro parlamentar A mesma diretiva da Câmara Municipal Ou a comissão ou respectivos presidentes Pode agir A comissão do Código de Ética da Casa também está aqui no livro do Código de Ética E a corredora da Casa tem que chamar a atenção do vereador Roberto Toril Que ultimamente vem aqui atacando os vereadores de forma moral Desmoralizando os colegas na casa É um vereador que é advogado É uma pessoa muito entendida, estudada É um vereador de sete mandatos Mas usa desses termos aqui na casa Que não é o primeiro termo que ele usa de ofensa imoral Contra os vereadores da casa Então o senhor não se considera um cachorro Como disse o vereador O vereador Roberto Toril Que disse que Mas os cachorros ficam a coleira Saem a coleira e continuam os cachorros Então que tipo de cachorro é esse Que o vereador Roberto Toril se posicionou O senhor se sentiu ofendido O senhor pegou a carapuça para o senhor Eu acho que ele ofendeu Feira de Santana Porque a Câmara Municipal É a casa do povo Ele ofendeu o povo A Câmara de Feira de Santana Não é nenhum canil É a casa do povo Não discriminando o cachorro Que é um bicho saudável É uma pessoa que é amiga do homem Mas o vereador Roberto Toril Ele é muito maldoso Ele tenta menosprezar os colegas vereadores Dessa forma aqui E hoje os vereadores Pegam uma reação na casa Quanto a vereador E colocou ele no lugar dele Vai colocar ele no conselho de ética Ele diz que tem imunidade parlamentar A corredora da casa Estava na casa Está no momento Da corredora agir Chamar o vereador Atenção Ninguém aqui está querendo prejudicar ninguém Mas não podemos aceitar Que o vereador Roberto Toril Venha ficar defamando essa casa Como ele tem feito Defamando essa casa Chamando aqui de si É a casa do povo Chamando aqui de canil E vários outros ditos populários Que ele tem colocado Através da sua mágoa Que ele tem no coração Contra os próprios colegas vereadores Que hoje não é mais aliado dele Quando ele era aliado dos vereadores Ele não falava nada Depois que ele passou a ser oposição Hoje só faz a acudação E defamar a Câmara Música 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 Tchau, tchau.